Tá aqui, ao apanhar o resto da roupa, não vai. Tá meio que a gente vai ligar, a gente tem a gente vai ligar. A gente vai ligar certo agora. Acho que é o óbvio do homem. Como dito a tua irmã, é a tua irmã, como dito a tua irmã, não vai se puxar a mão! Este vídeo vai ficar espetacular. Já. Se querias relânsio, tivesse dito. Ah, pelo manio. Pobre bichinho. Por que é que é pobre bichinho? Porque é pobre bichinho. Qual é o outro? O outro. O outro. E a cobra, ele tem que ser boa feita agora. Parece mais grande para ela. Menor. Mas não é. O braço, evidentemente, da greve foi anunciado. E eu espero que ela possa ver o menor. E, de facto, fica sempre certo. Porque o menor que seja, será a greve e seria... que devemos pegar aqui. Bichinho. Seria bastante desesperado. Miguel, tem que ficar a perder. Sabemos que são de surdos, de milhares, de passageiros. Há alguém que fique a ganhar com este braço? Parece que o governo é muito grande. Aparentemente, os pilotos acham que ficam a ganhar. Não acham que podem vir a ganhar, mas não seria uma greve. Agora, de facto, nesta greve, que é incompreensível, pelo meu ponto de vista, e eu leio ao trabalho, E, portanto, para aquilo que os delegados pilotos deveriam esclarecer já agora, mas não seja para a curiosidade nossa, é o que é que eles defendem. Se defendem a privatização da TAP, ou se defendem a TAP de uma figura pública, porque, por um lado, estão interessados à privatização e a principal razão da greve é que querem entre 10% a 20% do capital, mas, por outro lado, como esta greve está a liquidar a própria privatização, assim pode-se a privatização, portanto, não sabemos em que é que eles ficam. De qualquer forma, hoje, estamos no dia 27 da Gran Comércio de Minha, isto te faz lembrar aqueles carros que não encontram outro até que, no minuto final, alguém se desviaja, acho que há alguma possibilidade daquilo que temos assistido, que queremos ver, quer o sindicato possa ter uma segurança. E, portanto, é que, portanto, é que temos isso várias vezes a acontecer na TAP, nomeadamente com greves de pilotos. Eu acho que desta vez, se calhar, não vai acontecer. Não vai acontecer porque... Alguém legal é melhor fato. Não, não é só por isso, é porque a proposta de... o aviso deste e este grado é que o aviso são muito lido que a terra tem a maneira de quem não quer chegar à cor. E, como os sindicatos de pilotos não querem chegar à cor, eu acho que eles enfrentaram as suas credências e todos postos a elas. Já há de ensino a lado que os pilotos são indiferentes do que a grande proposta de pilotos no mercado hoje em dia, nas companhias de médio e variantes, e tudo isso. Mas os pilotos, para mais importantes que saibam, como os maquinistas a sempre ir, talvez estão praticamente sempre em greve, para mais importantes que sejam deles ou não são na TAP. A produção de um marco de TAP foi feita por todos os seus trabalhadores, foi sustentada largamente pelos contribuintes e foi mantida à voz, sobretudo, pelos clientes da TAP. É isto que temos que saber. TAP primeiro. Obrigado. A TAP está bom subir, quero dizer, sejam coisas que os é irritável Primeira parte em que ao gastar a cobertura jornalística das próximas educações, que não leva o dia da semana, passá-la para o ensino lento, o exército dos campos do David, o PS, e, basicamente, condicionar o trabalho de jornalistas e por sanções a queiram. Depois de toda a polémica, a ideia ficou na gaveta. Isto, em alguma altura, em que eu já tinha enviado para esta comissão as perguntas que tinha a fazer hoje, mas, afinal, parece que não foi preciso. Como é que isto é esta em visão? Eu não consigo classificá-lo bem. Eu acho que deixar de haver limites às propriedades políticas nos parece que não, quer dizer, aparentemente passaram-se, é um tempo, e passaram-se em termos que eu acho difícil de se qualificar. Há aqui três coisas que me espantam. O primeiro é que três partidos democráticos, chamados do Arco da Governação, de se lembranem congeminar isto, e se não congumem para apresentar este dictado à comunicação social. Na semana de 20 de abril, na semana de 20 de abril. E o segundo ponto é que depois, quando aventou o escândalo, tudo está com uma água do Capote, acima dos outros, com o maior desplano. Como se nenhum deles fosse coautor desta vilania, desta proposta de vilania. Agora, é que os líderes dos partidos podem tirar o tapete aos líderes parlamentares, dizem-me. Sim. Mas eles passam pela cabeça aqui. Assim, exatamente. Mas como é que a coisa avança? Como é que a coisa se torna? Não passa a nada. Não é que nem a carícia. Sinceramente não sei. E o que é que pensávamos que esteja a diálogo? E acho que há bem uma alta de dia. Exatamente. Estavam os três. Todos os três partidos lombares. Devem ter vivido mais. E de sempre se confirmasse as situações que aqueles malandros dos jornalistas não nos dão garantias. O primeiro é que o senhor deve ter sido assim. O primeiro é que o senhor deve ter sido assim. O primeiro é que isto ultrapassa qualquer limite concebível para a falta de inteligência política. Quer dizer, não é admissível. Quarenta anos, desde o 25 de abril, três partidos com responsabilidades governativas e no sistema democrático venham propósito terem um visto prévio sobre a forma como a imprensa com as eleições. Quer dizer, é absolutamente inimaginável. A problema da questão formal de como é que fariam isso. Havia de ser um canocello. De qualquer forma, em termos genéricos, achas que, por exemplo, ao nível de intervácio, que tiveram a causa de todas as confusões nas últimas eleições, que desta vez é urgente e necessário haver esse tipo de esclarecimento. Eu acho que sim, eu diria que eu é inteligente que eu penso que nós temos há muitos anos que ele fez do Dr. Garcia Pereira, que foi introduzir aqui a instabilidade de Paulo à conta do partido que ele é suposto ser o grande camarada, o líder e dirigente, mas em cujo acerto ele não deve entrar há muitos meses, se expõe o meu projeto. Os nossos políticos não estão a afirmar. Mas há contas do estribinho que o Garcia Pereira tem feito com a NRTP e a participação nos lados que nós deixámos ter os debates que o Madeira não merece, porque os políticos confundem que pagam na pré-informação. E este é o mal sempre. Mas isto é normal, um partido que se diz mal, e isto não é normal em partidos que se dizem democráticos. Segundo o comentário de Miguel Sousa Tavares Miguel comentando-nos a falar com ele. Vítima de abusos sexuais, uma menina de 12 anos está grávida do Parás. É uma primeira vitória para os curadores da Ilha do Farol em que far o tribunal impediu a sociedade poliostrativa formosa de tomar posse administrativa sobre as dezenas de casas que iam ser moídas a qualquer momento sem dezenas populares que estiverem vestígios e a polêmica. A vigia estava montada desde muito cedo e o talcadinho incominável. O larme era um sinal para que ninguém ficasse em casa. E disparou à hora de almoço mal se avistaram nas educações da Polícia Marítima com os homens da Sociedade Polis. Vinham para tomar posse administrativa de deveres de casas consideradas ilegais. A entidade responsável pelas demonições na Via Famota contestou as providências calculares entrepostas pelos proprietários e Câmara de Olhão. A Polis estava decidida a tomar posse administrativa de tudo quando fosse segundo a administração. Há providências polar seguidas à salva-guarda do Camaleão conseguiu parar a intervenção com o despacho comunitar em cima da hora. Eu acabei de falar para o que é normal. Há uma decisão.